Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Hoje eu estou me despedindo dos meus 49 anos, portanto amanhã 50. E qual é o resumo que eu tenho para todo esse tempo de vida? Só gratidão, só gratidão, só gratidão. Agora, a mensagem de hoje diz assim, assim, mantenha-se sempre conectado com o seu eu interior. Esse é seu eu verdadeiro e está ligado permanentemente à fonte de amor e abundância universal. Portanto, o mantra de hoje diz assim, eu sou um imã para a sorte e para a prosperidade. Comecemos agora o processo de respiração para esvaziar a mente. Inspirando pelo nariz, segurando o ar por três segundos e depois soltando o ar amorosamente pela boca. Vamos lá? Vamos lá? Eu sou um imã para a sorte e para a prosperidade. Eu sou um imã para a sorte e para a prosperidade. Namastê, até amanhã, se Deus quiser.